Eis o som daqueles que celebram, eis o som daqueles que foram salvos por um homem. Pelo dia, pelo dia, é o vento a soprar, e pela noite, o calor a abraçar a minha avó. Lançada ao luar, quem foi aquele que trocou o meu cantar? Hoje, hoje eu não me encontro ali, hoje eu me encontrei em outro lugar, venha me encontrar. Salvo por um homem, cuja vida revela a nós, de maneira plena, a divina existência. Salvo em meio da guerra, de um mundo sem piedade. Salvo por um homem, que um dia vai voltar. Se ele vem, onde são aqueles que creem? Da janela Da janela Vejo o dia clarear, eu vejo flores Coloridas a brotar no céu azul Suspensas pelo o ar Quem foi aquele que trocou o meu olhar? E se as palmas celebram, ó Senhor! Hoje, 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 hoje eu não me encontro ali, hoje eu me encontrei em outro lugar, venha me encontrar. Salvo por um homem, cuja vida revela a nós, de maneira plena, a divina existência. Salvo em meio da guerra, de um mundo sem piedade. Salvo por um homem, que um dia vai voltar. Salvo dos meus medos e desejos, de gritar, onde está a graça dessa vida? Salvo dos meus medos e desejos, de gritar, onde está a graça dessa vida? Salvo dos meus medos e desejos, de gritar, onde está a graça dessa vida? Salvo dos meus medos e desejos, de gritar, onde está a graça da 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 graça da